Vamos para a grande final, Buio. Meu amigo, muito bem jogado, hein, cara. Com todo o respeito, o Dizzy conseguiu quebrar aquele troa, Lujandri. Ele conseguiu muito bem fazer a leitura do grebe. Era o grebe da morte, era o grebe da recuperação. Muito bem jogado. Foi bonito, foi bonito de ver. Então tá aí, teremos Inglaterra contra Bahrein. Techmaster aí, vindo com 19 horas de voo. Veio pra buscar, Lujandri. Rapaz, veio mesmo, veio. Mostrou um jogo muito sólido. Pra quem não assistiu os jogos de ontem, aproveita também. Entra no canal da Warner, se inscreve, ativa o sininho, dá like. Porque lá, meu querido, tá o joio, né? Com certeza, tá todas as matches aí. Temos mais de 165 entradas na etapa brasileira da ProCopetition. E você pode acompanhar todas as lutas transmitidas no canal da Warner. Então, se inscreve, coloca lá. Pra você aprender mais sobre Mortal Kombat 11. Tivemos aí grandes jogadores. Tivemos jogadores de todo o Brasil. Tivemos americanos. Mas agora tá aí os dois finalistas, Techmaster contra Dizzy. É, meu querido, os dois jogadores de Sônia, mostrando aí uma jogabilidade incrível, conhecimento muito bom das matchups. E vamos chegando aí na grande final. O resultado não é diferente, né? Vamos lá então, Techmaster contra Dizzy. Já estão se preparando ali na estação. A gente tá aqui. Vamos pra última luta então, mano. Meu querido, e que jornada, hein? Muito Mortal Kombat aqui. Nesse sábado e domingo de BGS. Chegou o grande momento pra coroar a etapa brasileira da ProCopetition. Vamos lá então, terá Techmaster. Provavelmente vai ser uma mihomete de Sônia. Vamos ver. Eu acredito que o Techmaster vai colocar a Sônia e o Dizzy provavelmente não vai trocar de personagem. Eu sinceramente não vi o Dizzy com nenhum outro personagem. Pois é, lembrando que o Dizzy tá vindo da Losers. Techmaster só esperando. E agora, Buio, hora da verdade. E agora, comenta agora o Techmaster. E agora, comenta agora o grande finalista aqui na etapa brasileira da BGS. Mortal Kombat. Techmaster jogando bem, jogando bem, achando o drone. Vem jogando o Life Elite bem tranquilo. Bem ali, acaba evitando o chip mais no primeiro round e vai pro Techmaster. Bem jogado, tá administrando a distância, tá aproveitando pelas oportunidades que vem. Agora é um excelente bom entrada agora por parte do Techmaster. Segue o bom troço. O Techmaster é superior até aqui, Alohando. Agora, push em bloco, parte do Techmaster. Vem jogando demais. Vem mostrando porque é um dos melhores do mundo. Mais uma conversão maravilhosa. Agora, se agora o T3, Jumpin. Suave. Techmaster faz 1x0 aqui na nossa grande final. Jogou o que sabe. Mostrando quem é a verdadeira Sony, Alohando. Extremamente sólido. Controlou muito bem o fluxo do jogo. Aproveitou as oportunidades. Aplicou muito bem os projéteis. E acaba colocando aí o primeiro pontinho no bolso. Provavelmente vai ter uma troca de personagem. Acredito que não, hein? Será? Vamos ver. Vamos lá então o Techmaster aí. 1x0. Eu sinceramente não vi o T3 aqui, rapaz. Ah, tá banido. O Schwarzenegger tá banido, Alohandri. Não pode, meu jovem. Hoje não. Olha aí. Tá aqui no portal, é isso mesmo? A catimbinha, né? É, meu amigo. Então, aí teremos mais uma mimhomete de Sonya. O pessoal, ele vai tentando fazer aquela... Aquela catimbinha não funciona. Então, 1x0. Lembrando que o T3 tem que fazer 3 pontos seguidos e jogar o Techmaster pra Luzer. Esse torneio de dupla eliminação. Vamos lá então. Voltão pra luta. Começa o jogo ali de nadinha, mano. O jogo penetrado, jogo de Sonya da Sonya. Consegue o ball grab. Luzer agora consegue o posto de bloco. Vamos ver. Que leitura, hein, Bui? Que leitura, aproveitou muito bem o espaço e conseguiu aplicar o seu Fatal Blow. Na verdade, ele fez um excelente wish for. Ele viu que buifou o Fatal Blow. Foi lá. E acaba pulindo. Quem jogado, eu quero queimar. Quem tá jogando, eu não sei lá. Tem que ver agora. Vamos ver agora. O momento agora, o T3 está bem tentado. Muitos poucos até aqui. agora tá aqui mais agora totalmente dominante agora diz ele tentando correr atrás do resultado até que master vem jogando demais e passeando na bicicletinha jogando fino agora não vai fazer o dano máximo diz e vai tirar uma barbaridade de dano eu venho contando comigo aqui olha isso é 516 dando demais mas o tec master confirma faz o 2 a 0 e consegue ele entrar o cara é que é muito bom o tec master tá conseguindo controlar muito bem a médio diz que tem uma capacidade de adaptação muito grande dessa vez não tá conseguindo adequar o seu jogo contra o tec master tá sofrendo com isso 2 a 0 sólido em 2 a 0 e até queimar se dominando a mente diz e vai ter que dar aquela respirada né vai ter que meter seis preguinhos seguidos não pode perder mais e tá pensando ali meu amigo você vai ter que fazer o milagre vai ser complicado viu vai ser complicado mas não é impossível vamos ver se vamos vivenciar isso aqui do rio vamos ver agora o jogo de magia é de quem consegue a vantagem na vida e veio de dois conversão agora teve que quebrar agora o conflito louco é quem lá o e aí e eu tô sentindo o cheiro de campeão porque o tec master entra em met point e vamos ver no andré se ele confirma porque tá passeando alohandre meu querido tá conseguindo a administrar o seu jogo muito bem e está aceitando foi o jogando agora de leve de leve mas o pouco que agora vai ter que vai ter que rebolar agora agora com o greve agora com parte do tec master jogando demais a zobeite agora do wake up não tem como quebrar agora o dízio maravilhosa é o cheirinho do campeão tô sentindo o cheirinho do campeão é GG parabéns então o tec master consegue vencer e é o grande campeão aí da etapa brasileira da pro competition tá aí interagindo com o público parabéns excelente jogador invicto aí na pro competition brasileira ele vem suave ele agradece e tem que comemorar meu amigo porque veio de longe alohandre 19 horas de avião jogou 165 jogadores e tá aí o grande momento comemora bastante parabéns ao tec master tem muita fibra é um jogador realmente de muita qualidade tem que bater palmas mesmo mostrou pro que veio participou aí do pro competition 165 jogadores e meu amigo não é pra qualquer um boiú tem que ter um goleso